Ajoelha e Hora Ajoelha e Hora, oi, ajoelha e Hora Quanto mais louvar a Deus, muito mais te dar vitória Eu andava nesse mundo, não tinha mais solução Encontrei a Jesus Cristo, entreguei meu coração Me libertou do pecado e me deu a salvação Ajoelha e Hora, ajoelha e Hora Quanto mais louvar a Deus, muito mais te dar vitória Ajoelha e Hora, oi, ajoelha e Hora Quanto mais louvar a Deus, muito mais te dar vitória Jesus Cristo é o caminho que nos leva a salvação Por isso, neste momento faço a convocação Entregue sua vida a Ele, que Ele tem a solução Ajoelha e Hora, ajoelha e Hora Quanto mais louvar a Deus, muito mais te dar vitória Ajoelha e Hora, oi, ajoelha e Hora Quanto mais louvar a Deus, muito mais te dar vitória Na Bíblia está escrito que Jesus é o Salvador Ele não ama o pecado, mas ama o pecador Veio aqui neste mundo, pra nos tirar dessa dor Ajoelha e Hora, ajoelha e Hora Quanto mais louvar a Deus, muito mais te dar vitória Ajoelha e Hora, oi, ajoelha e Hora Quanto mais louvar a Deus, muito mais te dar vitória Ajoelha e Hora Saudações, querida igreja Eu cheguei aqui agora Vamos louvar a Jesus Que é digno de ouro e glória Vamos louvar a Jesus Que é digno de ouro e glória Por onde quer que eu ande Seu nome eu louvarei Só Cristo que cura e salva e nos dá a vida também Só Cristo que cura e salva e nos dá a vida também Pra você que está me ouvindo Preste muita atenção Jesus Cristo é o caminho Não existe outro não Só Ele que tem o poder De nos dar a salvação Vou cantando esses meus versos Com muita dedicação Vou louvando a Jesus Que é o rei desta nação Vou louvando a Jesus Que é o rei desta nação Eu quero cantar com você Os versos aqui e agora Vamos louvar a Jesus Pra depois nós irmos embora Vamos louvar a Jesus Pra depois nós irmos embora Vamos louvar a Jesus É Jesus É Jesus O meu melhor amigo Me encontrou Quando eu estava perdido Da sargenta ele me tirou É Jesus É Jesus É Jesus o meu melhor amigo Me encontrou quando eu estava perdido Da sargenta ele me tirou É Jesus É Jesus Jesus morreu pra nos salvar Eu quero ir aqui Eu não quero ficar É Jesus morreu pra nos salvar Jesus morreu pra nos salvar Jesus morreu pra nos salvar É 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 Jesus morreu pra nos salvar Eu quero ir ao meu melhor amigo É Jesus morreu pra nos salvar 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 a vida ele pode transformar, Jesus tem bênção, muita paz para te dar, saia dessa vida, ela é tão sofrida, vê se libertar, saia dessa vida, ela é tão sofrida, vê se libertar. Na tua casa Jesus Cristo quer entrar, o seu convite ele está a esperar, Mude sua história, se entregue agora, vem se batizar. Mude sua história, se entregue agora, vem se batizar. Mude sua história, se entregue agora, vem se batizar. Mude sua história, se entregue agora, vem se batizar. Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Porque na minha frente vai o rejoubar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Porque na minha frente vai o rejoubar Ele vai na frente pra me ajudar Abrindo as portas para eu passar Ele é poderoso, seu nome é Jeová Com Jesus na frente eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Porque na minha frente vai o rejoubar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Porque na minha frente vai o rejoubar Com Jesus na frente tudo vai mudar Ele é poderoso, seu nome é Jeová Ele fez abrir a terra e o mar Com Jesus na frente eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Porque na minha frente vai o rejoubar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Porque na minha frente vai o rejoubar Não se desespere quando a luta chegar Chame a Jesus Cristo pra te ajudar Ele está te ouvindo Ele está te ouvindo, é só você clamar Com Jesus na frente a luta vai passar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Porque na minha frente vai o rejoubar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Porque na minha frente vai o rejoubar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar, eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar Eu sei que vou chegar Subiu carregando a cruz Pra nela ser crucificado E a derramando o seu sangue Pra nos livrar dos pecados Se isso não for amor Então me diz o que é Se entregar numa cruz Pra nos livrar desta dor Se isso não for amor Então me diz o que é Se entregar numa cruz Pra nos livrar desta dor Se entregar numa cruz Mesmo ferido e sangrando E acarregando sua cruz Como um cordeiro calado Se entregava a Jesus Se isso não for amor Se isso não for amor Então me diz o que é Se entregar numa cruz Pra nos livrar desta dor Se isso não for amor Se isso não for amor Se isso não for amor Então me diz o que é Se entregar numa cruz Pra nos livrar desta dor Se entregar numa cruz Pra nos livrar desta dor Pra nos livrar desta dor Faz o tirado do mundo Sem valor Um vaso cheio de pecado Cheio de dor Cheio de dor Porém o oleiro pegou E transformou Já não é mais um vaso velho Tem mais valor Tem mais valor Deixa o oleiro te amassar Te fazer de novo Deixa de ser um vaso velho Vem ser um vaso novo Vem ser um vaso novo Então o oleiro te restaura Para nos livrar E te faz de novo E te faz de novo Vem ser um vaso Um vaso agora usado Vem ser um vaso Pelo Senhor Vem ser um vaso novo Tem mais um vaso Então o oleiro E te faz de novo Vem ser um vaso 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 novo Eu quero falar Eu quero falar de um Deus Que não tem limite Para o seu poder Tirou o seu povo do Egito E faraó o fez reconhecer Ele abriu o mar vermelho E a guarda roxa Ele fez chorar Esse Deus é poderoso Ele está aqui pra te abençoar Foi Deus com seu braço forte Tirou Paulo e Silas daquela prisão Abriu as portas das grades E todas as correntes caíram ao chão Ele veio nos libertar Eles se salvam em adoração Louvado seja Jesus Que por nós morreu na cruz Pra nos dar libertação Esse Deus é poderoso Abriu as águas do Rio Jordão Para seu povo passar Em terra seca pra Canaã Com seu poder sem limite Derrubou os muros de Jericó Josué venceu a guerra Pra ficar com aquela terra Onde mana leite e mel Foi Deus com seu braço forte Tirou Paulo e Silas daquela prisão Abriu as portas das grades E todas as correntes caíram ao chão Ele veio nos libertar Eles se salvam em adoração Louvado seja Jesus Que por nós morreu na cruz Pra nos dar libertação Louvado seja Jesus Que por nós morreu na cruz Pra nos dar libertação Louvado seja Jesus Que por nós morreu na cruz Quando eu abro o meu peito Pra louvar ao meu Senhor Me lembro com tristeza Toda a dor que Ele enfrentou Na estrada de Jerusalém Seu sangue Ele deramou Deixando o rosto inocente Por onde Ele passou Uma coroa de espinho Colocarei meu Senhor Carregou a cruz pesada E ninguém o ajudou E ninguém o ajudou Cumprindo as escrituras Que o seu Pai ordenou Isto já estava escrito Pois o profeta falou E lá no Monte Calvário A sua dor aumentou Na cruz Ele foi pregado Nunca vi tamanha dor Um sorriu e outro chorava Mas Jesus os perdoou Às três horas da tarde Foi que o mundo então parou O céu se escureceu O céu se escureceu O véu do tempo rasgou A terra toda tremeu E o sol então parou Tiraram Ele da cruz Pra sepultar o meu Senhor Mas a morte Ele venceu E então ressuscitou O céu se escureceu O céu se escureceu O céu se escureceu Irmão, você tem valor, foi Deus quem falou Pagou o preço de sangue quando nos comprou Na estrada de Jerusalém, um rastro firmou O sangue de um homem inocente que ali passou Irmão, o valor de um alma custou muito caro Foi no Calvário que Jesus sofreu por mim e por ti Na cruz ele foi pregado por nossos pecados E sofreu calado toda aquela dor sem nada dizer O céu se escureceu e o véu rasgou A terra toda tremeu e o sol parou Da cruz ele foi tirado pra ser sepultado Mas a morte venceu e ressuscitou Irmão, o valor de um alma custou muito caro Foi no Calvário que Jesus sofreu por mim e por ti Na cruz ele foi pregado por nossos pecados E sofreu calado e sofreu E sofreu calado toda aquela dor sem nada dizer Irmão, o valor de um alma custou muito caro Foi no Calvário que Jesus sofreu por mim e por ti Na cruz ele foi pregado por nossos pecados Na cruz ele foi pregado por nossos pecados E sofreu calado toda aquela dor sem nada dizer Foi na cruz do Calvário, meus queridos irmãos Onde Jesus Cristo derramou seu sangue inocente Por remissão dos nossos pecados Tchau, tchau, tchau!